Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional do Mercado de Transferências? Nesse vídeo atualizar sobre Gabriel Barros, os dois reforços, Campanharo e Arangues, que já estão em Porto Alegre, outros jogadores que o Inter tentou no mercado e que tem algumas novidades que eu preciso te contar a partir de agora. Gente, vamos lá, começando pelo Gabriel Barros. Gabriel Barros, atacante 21 anos, jogador de velocidade, destaque do Ituano, com uma passagem breve pelo Flamengo e que o Inter está contratando. A negociação teve um avanço importante na noite desta quinta-feira. Inter e Ituano chegaram a acordo, já está acertada a contratação desse jogador entre clubes. Nesta, na verdade hoje é quinta, foi quarta-feira. Quarta-feira à noite teve o avanço entre clubes. Nesta quinta, o empresário do jogador e o Inter vão se reunir para acertar detalhes de um contrato de quatro anos. Mas como já estava tudo meio acertado verbalmente, agora é só colocar no papel, todo mundo assinar e o cara será jogador colorado. Então, Gabriel Barros, há um passo de desembarcar no Salgado Filho. Atacante de velocidade, 21 anos. Ele e o Jean Dias estão vindo. O Jean Dias também, está tudo entabulado. Depois do Campeonato Gaúcho, deve ser anunciado pelo Inter Nacional e esta é uma negociação que está acontecendo. Ah, mas por que esses dois atacantes? Mano entende que tem Wanderson e Pedro Henrique. Vamos lá. Wanderson suspenso por dois jogos, só fica o Pedro Henrique. Precisa de um reserva imediato. E aí o Inter foi atrás de um garoto e um cara um pouco mais experimentado para dar opções para o Mano. E é isso que eles estão fazendo. Opções boas, bonitas e baratas na visão do Internacional. Gente, olha só. Os dois reforços que chegaram. Na noite desta quarta, Gustavo Campanharo desembarcou no Salgado Filho. Ele já é jogador do Inter, já está até no BID. Contrato assinado até dezembro de 2024. Está tudo certo. Jogador colorado. A partir de agora começa uma preparação para entrar no time. Se quiser contra o CSA terça-feira, ele pode jogar porque ele está no BID. Está regularizado, só tem que ver a questão física e tudo mais. Só que ele estava jogando lá. Charles Arangues também desembarcou na manhã desta quinta-feira. Já pegou a camisa do Inter, disse que está muito feliz e tudo mais. E falou para a impressora. Olha, amanhã o Arangues é muito tímido, tá? Amanhã a gente conversa um pouco mais que vai ser a apresentação dele. O Arangues assinou por dois anos. Até metade de 2025 com o Colorado. Salário de 600 mil nessa primeira parte. E 650 no segundo ano. É metade do ano. Até metade do ano. 600 mais 650. Tem um milhão de euros de luvas. Arredondando dá uns 800 mil mês. O custo mensal do Arangues. Que fará 34 anos neste mês de abril. Agora, dia 17 de abril, o Arangues. Então, Campanharo e Arangues já estão aqui. Já desembarcaram no aeroporto Salgado Filho. Como jogadores colorados. Bom, eu tenho dois relatos interessantes para passar. Sobre dois jogadores que o Internacional tentou no mercado. E que a gente precisa atualizar. O primeiro é o Martegani. Agostinho Martegani. Meio campista do São Lourenço. Primeiro que o Mano estava apaixonado por esse jogador. E ele queria demais esse atleta. E a direção lamentou o fato que, segundo o Inter, os argentinos mudaram todo o negócio quando já estava tudo certo para assinar. Detalhe. Esse cara, ele foi viajar com o próprio São Lourenço no jogo da Sul-Americana. E jogou contra o Estudiantes de Mérida na Copa Sul-Americana. E teve uma lesão. E desembarcou no aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, de cadeira de rodas. É uma lesão que provavelmente é séria no joelho. No momento que eu estou gravando vídeo, os repórteres argentinos ainda não têm a noção a gravidade dessa lesão. Mas é possível que ele tenha tido uma lesão grave por estar assim. É uma lesão no joelho. Numa dessa o cara vai ter que operar e fica seis meses fora. Por que eu estou falando isso? Porque o Inter tinha dito. Não desistimos do jogador. Na janela de junho, iam tentar novamente. Agora, depende da lesão, da gravidade da lesão dele, para a gente saber se vai ter como ir atrás ou não. Um outro detalhe. Trazido por Eduardo Gabardo na sua coluna em Gaúcha ZH. Sobre o Ademir. Atacante que o Internacional de fato tentou. E presta atenção. O Gabardo estava na viagem do Inter lá na Colômbia. Então ele estava lá conversando com os dirigentes. E o Inter, através do seu presidente, deu uma declaração que era super interessante. O presidente Barcelos disse assim na entrevista coletiva antes do jogo. Olha, eu preciso avisar o torcedor que a gente, em 90, 95% dos casos, nós não perdemos concorrência como estão dizendo por aí. São os clubes que não queriam liberar os seus jogadores ou pediam absurdos e a gente tinha que sair. O Inter, na verdade, que eu lembro, perdeu concorrência por Lucas Romero e por Ademir. O Lucas Romero, que era do Independiente, preferiu ir para o México. E o Ademir foi para o Bahia. E aí o Gabardo, que estava lá e seguramente ouviu no bastidor, o Inter está comunicando com o seu torcedor dizendo, olha, a informação do Gabardo é, por que o Inter perdeu ele? O cara ganhava 200 mil, 200 mil era seu salário no Atlético Mineiro. O Inter chegou com 300, ele ficou feliz. E aí o Inter ia começar a conversa com o Atlético Mineiro. O Bahia, pela grana do grupo City, foi no jogador e ofereceu 400. E aí o Inter já se retirou, dizendo, não vou pagar 400 mil para Ademir. E aí eles foram no Atlético e ofereceram 13 milhões de reais para o Atlético. 2,5 de euros. Ou seja, os caras botaram mais grana para o jogador e botaram 2,5 de euros para Ademir, de 28 anos, um atacante de velocidade, que tu não vai mais recuperar. Então o Inter disse, não vou. É uma tentativa do Inter de comunicar com o seu torcedor, dizer, olha, não é que a gente está perdendo concorrência. É que não dá para pagar 400 mil para Ademir e mais 2,5 milhões de euros, 13 milhões de reais para o cara. Então é uma explicação que o torcedor colorado, imagino, gostaria de saber. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.